Arborizar as cidades são importantíssimas para combater, olha só, até que Ferreira Gomes é um pouco arborizado, entendeu? Aliás, o norte é um pouco arborizado, a Amazônia, se não fosse a Amazônia, o coração do mundo, imaginem aí para combater esse calor, o aquecimento global. Então, arborizar é a solução. A frase dela é para você ter o que ninguém tem, faça o que ninguém faz. E no histórico do traje, o tema é do mágico mundo do circo, a perigosa arena dos peões, a rainha das porfeiras do Amapá no palco das emoções. O traje da linda Maria Rosa apresenta as cores branca, vermelha e azul, homenageando a origem dos palhaços nos rodeios, no final do século XIX, nos Estados Unidos, com detalhes de dourado e prateado, exaltando o glamour e brilhantismo dos grandes shows sicenses. Os palhaços, na imagem que conhecemos, tiveram sua origem na Itália, por volta do século XVI, mas foi no circo que se tornaram símbolos universais da alegria e diversão. Com o tempo, a figura do palhaço transcendeu os limites das arenas circenses e passou a brilhar também nos rodeios. Os palhaços de rodeio divertem o público e protegem os corajosos peões que enfrentam toros indomáveis nas arenas e em várias partes do mundo. O traje de Maria Rosa apresenta fortes inspirações do universo do circo, com a presença do veludo, estrais, cristais, semijóias e diversos acabamentos em pedrarias. Apresenta também materiais e elementos tradicionais do mundo country, como a napa, o corino, o couro original, os torçais, cordas, fivela e o tradicional chapéu de cowboy, que faz parte, que traz uma cartola alusiva ao mestre de cerimônias do universo circense. Esse traje destaca a beleza de Maria Rosa, o brilho, o luxo e o glamour de uma noite cheia de cores e sensações. Nesta noite, prestamos uma grandiosa homenagem aos bravos palhaços de rodeio, através das lembranças e emoções da rainha Maria Rosa, que traz no seu chicote mágico um símbolo do fabuloso mundo do circo. A rainha Maria Rosa vem para encantar os corações da Expofeira do Amapá e dançar neste palco de emoções pronta para brilhar. O estilista é de Cássio, coreógrafos Arnando Oliveira e de Cássio, aderecistas Jean Franco Silva e Amanda Silva. Com vocês, Maria Rosa! Senhoras e senhores, respeitado público. Com vocês, o fabuloso espetáculo do circo do circo. O fabuloso espetáculo do circo do circo do circo do circo do circo do circo do circo. O fabuloso espetáculo do circo do circo do circo do circo. O fabuloso espetáculo do circo do circo. O fabuloso espetáculo do circo do circo. E ela vem, oh, 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 tem oito golfeão, chora nela, seu sentido é sua fivela, estrada de chão é sua passarela. Os palhaços de rodeio salvam a vida dos peores, a rainha vem chegando no palco das emoções. Maria Rosa, Maria Rosa, Maria Rosa, a estrela que não para de brilhar, a rainha da esporfeira é dona paz. . . . . Ele come pra poeira levantar Eu sou o Rodeiro Eu sou o Rodeiro Eu sou o Rodeiro Eu sou o Rodeiro Alô, meu povo! Ele vai dar a mão pra se viver assim! Sim! 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 Eu sou o Rodeiro Eu sou o Rodeiro Magalhães Construção Desde 2000 Atendendo você com o melhor Para sua construção, hein? Tubos, conexões, materiais elétricos Hidráulicos, ferramentas em geral Além de materiais de pintura A vista tem desconto Aceita cartões e pix Magalhães Construção Ildemar Maia com Creuza Maria Mendes Próximo ao UBS do MUCA 98103 1815 Vem que tem Magalhães Construção E aí Existência